Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso de Filosofia Moderna, Consciência e Conhecimento nos séculos XVII e XVIII. Continuamos nesse, no próximo encontro, a falar sobre o papel epistemológico da consciência na filosofia cartesiana, sobretudo nas meditações sobre filosofia primeira. Em nosso último encontro eu procurei explicar a hipótese de que, do ponto de vista da descoberta do cogito, a consciência e as suas atividades não poderiam ser ameaçadas pela hipótese do supremo enganador. Então, naquele contexto, no contexto das meditações sobre filosofia primeira, após a radicalização da dúvida, o próprio existir passa a ser identificado com o pensar que é o agir, ou se, tal como eu procurei explicar naquele encontro, então, diante do enganador, a intuição residual, a intuição contextual do cogito estaria garantida, do ponto de vista, ou melhor, a consciência garantiria essa intuição, e não haveria problema quanto à descoberta da própria existência enquanto substância pensante. Isso, como eu tentei argumentar, não é um problema para a filosofia cartesiana. Contudo, os passos seguintes do itinerário meditativo é que parecem ser um pouco mais problemáticos quanto se tem em vista essa suprema hipótese cética de que o enganador estaria ali constantemente fazendo com que o meditador se engane, e a consciência. Então, de que maneira? E eu estava pensando, sobretudo, em um estado mental particular, que é o estado mental de perceber algo clara e distintamente. Então, a pergunta que eu fiz, ou que eu me faço, é a seguinte, de que maneira nós poderíamos estar certos de perceber algo clara e distintamente, de aprendermos uma ideia clara e distinta, e isso não ser ameaçado pelo supremo enganador. Por que a consciência desse estado mental tão particular, e como visto, tão importante para o desenvolvimento das meditações, por que a consciência estaria salvaguardada deste enganador? E, neste e no próximo encontro, eu pretendo discutir algumas possibilidades de interpretação ou de soluções para esse problema. De que maneira nós poderíamos garantir a fiabilidade da consciência no contexto das meditações, no contexto da hipótese cética, e que são, é claro, nenhuma dessas hipóteses, nenhuma dessas interpretações, leituras ou soluções estão explícitas ou sistematizadas no texto cartesiano. Então, isso, como intérpretes, leitores da filosofia de Descartes, nós nos aproximamos do texto e encontramos possíveis soluções para esse problema que está sendo colocado agora, e vamos testar essas soluções, tendo em vista tentar garantir, então, o restante do itinerário meditativo a partir da descoberta da própria existência. Então, nesse encontro, eu considerarei duas explicações ou duas soluções para esse problema da fiabilidade da consciência nas meditações. Então, a primeira dessas interpretações ou leituras, soluções, é a que busca aproximar as atividades da consciência das atividades da pura imaginação, a atividade da imaginação, essa faculdade que é discutida, pelo menos esse aspecto da teoria da imaginação cartesiana, na terceira meditação. Então, nessa primeira interpretação, que é proposta tendo em vista solucionar esse problema da consciência no âmbito da hipótese cética, estabeleceria que o estar consciente não envolve nenhum juízo ou crença da parte do indivíduo, de modo que, se não há crença, se não há juízo, não há possibilidade para verdade ou falsidade no âmbito das atividades da consciência. Então, se nós não julgamos, ao estar conscientes de um fenômeno mental, apreensão clara e distinta, por exemplo, se nós não julgamos, se nós não acreditamos estarmos conscientes disso, podemos, talvez, argumentar que não há margem ou não há possibilidade para que nós nos enganemos. Então, dessa maneira, aproximando a consciência da imaginação, porque a imaginação funciona, segundo Descartes, justamente dessa forma, é uma faculdade onde não há juízo, não há crença, não há remissão do conteúdo à outra realidade. Eu vou explicar isso com calma. Mas, aproximando a consciência da imaginação, nós seríamos capazes, portanto, salvaguardar a fiabilidade da consciência. Então, lá na Meditação 3, Descartes vai observar que as ideias, quando consideradas em si mesmas, sem nenhuma remissão aos objetos do mundo externo, não podem ser verdadeiras ou falsas. Ele vai dizer, agora, no que se refere às ideias, se consideradas em si mesmas e não referidas às coisas a que reportam ao mundo externo, ao suposto mundo externo, não podem ser propriamente falsas. Pois, quer imagine uma cabra ou uma quimera, não é menos verdadeiro que imagino tanto uma quanto a outra. Então, se paramos para pensar, imaginar certos objetos externos, nos valendo, inclusive, de nossa fantasia, nós temos uma ideia de uma cabra em nossa mente, de qualquer outro animal, e nós não estamos remetendo essa ideia ao mundo externo, que supostamente seria a origem dessa ideia. Então, penso numa cabra e não imagino que essa cabra existe presentemente diante dos meus olhos. Da mesma maneira que eu posso pensar em uma quimera e não arremeter a algo que supostamente existiria fora de minha mente. Então, aqui é o que mais tarde alguns autores vão chamar de simples apreensão ou concepção. Nós vamos ver isso lá no Thomas Reed, por exemplo. Então, nós temos a concepção ou uma imagem e nós não estamos remetendo essa imagem para fora de nossas mentes. Então, nós não estamos dizendo que há ali uma remissão ao exterior. Porque se nós estivéssemos dizendo que se há ou não uma remissão, é justamente nessa remissão que nós poderíamos estar enganados. Então, ao dizer que tem uma cabra diante dos meus olhos, que essa ideia remete a um animal que está diante dos meus olhos, se esse animal não estiver lá de fato, eu me engano. Então, eu estou errado. Se ele estiver, eu estou certo. E essa crença de que a cabra está diante de mim, essa ideia remetida ao externo, se referindo ao mundo externo, essa ideia pode ser verdadeira ou falsa se há ou não correspondência. Vocês conseguem compreender isso? Então, se eu não julgo, se não há um juízo ou uma crença nessa simples atividade de imaginar um objeto, não há erro. Portanto, porque não há remissão. É na correspondência que haveria o erro. E aqui a solução, uma das tentativas de solucionar o problema, seria justamente essa de aproximar a consciência e dizer que a consciência funcionaria a maneira da imaginação. Estar consciente sem remeter esse objeto da consciência a nada. Não há remissão. Seria pura imaginação. Então, imaginar, por exemplo, a ideia de um animal sem julgar sobre a existência externa desse, sem remetê-la ao exterior, é um processo mental que não envolve juízo ou crença e, portanto, não pode ser falso ou verdadeiro. Então, se eu não julgo que a ideia que está em minha mente corresponde a algo lá fora, a algo diante dos meus olhos, que está diante dos meus sentidos, se eu não julgo ou acredito nisso, não há possibilidade de erro. Então, é simplesmente ter uma ideia em mente sem julgar nada a respeito dessa ideia, sobre a sua correspondência com o exterior. E se as atividades da consciência fossem interpretadas, a maneira de se imaginar, não haveria motivos para supor a possibilidade da falsidade. Então, eu não me enganaria em relação à consciência, porque eu não estaria julgando ou acreditando quando eu estou consciente de um fenômeno mental. Se eu não julgo nem acredito, então eu não me engano desse modo, as atividades da consciência seriam fiáveis e não estariam sujeitas à ameaça cética. O Descartes ainda continua na terceira meditação, pois é seguro que, se considero as próprias ideias como certos modos de meu pensamento somente e não as refiro a outra coisa, elas apenas poderão ensejar-me alguma matéria de erro. Então, elas só ocasionarão algum erro no ato da remissão. Se nós remetemos essas ideias a algo de externo, nós podemos nos enganar. Se não remetemos, então não há possibilidade de erro. E, bom, do mesmo modo, nessa aproximação da consciência com a imaginação, se não se julga de um estado mental, por exemplo, uma certa sensação que ele existe na mente, não haveria possibilidade de erro. Por quê? Não haveria remissão de um estado da consciência a uma realidade, e essa realidade ainda que interna, porque não é externa das nossas ideias da imaginação. Ainda que interna e, portanto, não há erro ou falsidade. Então, se eu não suponho, eu não julgo que esse meu estado mental corresponde a uma atividade interna, a uma sensação, eu apenas estaria, se eu estivesse consciente disso sem uma remissão, eu não poderia estar enganado a esse respeito. Espero que tenha ficado claro essa primeira possibilidade de defesa da fiabilidade da consciência, mas eu acredito que há dificuldades nessa compreensão. E, tanto quanto sei, o único autor que parece defender algo semelhante a essa interpretação é o Robert Macri, que ele sugere essa interpretação sem nos dizer claramente se ele a defende ou não, se esse é o seu ponto de vista. O Macri diz O que pode ser dito do duvidar, do afirmar ou do negar, pode ser dito do entender e do conhecer. Não é pela aplicação de critérios externos que eu sei que eu sei, mas do que eu sei que eu duvido. Então, o que ele está dizendo é dos nossos... o que pode ser dito do estar consciente de duvidar, do afirmar, do negar, pode ser dito de todas as outras atividades da consciência em nossas mentes. Então, se não há esse critério externo, que seria aqui um critério interno de correspondência, não haveria maneira de nos enganarmos quando nós estamos conscientes de algo, de algum fenômeno em nossas mentes. A falsidade pode incidir somente somente sobre meus juízos, de acordo com Descartes. Se, contudo, P é o que eu julgo, então, eu julgo P, permanece certo que P é o que eu julgo, não importa quão falso P pode ser. Então, se essa sugestão, que está meio implícita na interpretação do Macri, é de que nós não temos aqui um critério externo para avaliar a fiabilidade da consciência. Então, não há uma correspondência ou uma necessidade de corresponder o eu julgo, eu estou consciente de julgar, com uma atividade de julgar de fato ocorrendo em nossas mentes. Essa seria uma maneira que, a meu ver, está muito próxima, a maneira de compreender a consciência muito próxima daquela do imaginar que Descartes apresenta na Meditação 3. E qual a dificuldade dessa interpretação, a meu ver? Muito embora Descartes não seja explícito sobre a relação entre as atividades da consciência e a ocorrência de juízos e crenças, o texto das meditações é claro sobre a relação entre o estar consciente e o conhecer. Então, nós não vamos encontrar nas meditações Descartes dizendo que relacionando cada uma dessas atividades mentais, de que estamos conscientes, com juízos e crenças. Então, não há nenhuma relação explícita entre o Descartes, não há nada que indique que o Descartes dizendo, eu julgo, eu acredito que eu estou consciente de duvidar, de acreditar, de afirmar, de negar, de entender. Ou seja, não há nenhuma evidência textual muito clara sobre Descartes relacionar as atividades da consciência com a produção, a ocorrência de juízos e crenças em nossa mente. Então, por um lado, parece que essa interpretação, essa solução da consciência que não julga nem acredita, por um lado pareceria promissora se não fosse o fato de Descartes explicitamente em mais de um momento ao longo das meditações, o Descartes vincular as atividades da consciência, o estar consciente com o conhecimento. E nós vimos isso amplamente no decorrer desse nosso estudo da filosofia cartesiana, Descartes relacionar a consciência com crenças e juízos que são verdadeiros. Então, aproximar e de uma maneira que ele não faz em relação à imaginação. Então, por que não poderíamos aproximar a consciência da imaginação? Porque a imaginação não está, de modo algum, relacionada com algum tipo de conhecimento. Então, ok, não há juízo ou crença na imaginação, mas a imaginação também não está conectada a nenhuma fonte, não é uma fonte produtora de conhecimento. Eu imagino uma cabra e isso não é conhecer. A pura imaginação, o simplesmente ter a ideia de uma cabra em minha mente, sem julgar nada a respeito, não é conhecimento. Agora, ter consciência, isso é ter conhecimento do que se passa no interior de nossas mentes, e isso foi amplamente discutido também. Descartes está comprometido com a tese da transparência, com a tese, ele aceita, a princípio, acriticamente, que nós não podemos nos enganar em relação a isso que estamos conscientes. Então, a aproximação entre a consciência e a imaginação enfrenta a dificuldade de que Descartes não pensa o imaginar em conexão com o conhecimento. Não há verdade ou falsidade da atividade de imaginar, pois não há remissão. Então, eu não estou remetendo essa ideia de cabra a uma cabra que esteja diante dos meus olhos. Eu não estou remetendo a ideia de quimera a uma... Não estou julgando o que há diante dos meus olhos uma quimera. Então, por isso eu estou só imaginando, e assim eu não posso errar. No caso da consciência, diferentemente da imaginação, o filósofo concebe essa atividade em termos de verdade, falsidade, certeza e evidência. Como dito, isso foi apresentado amplamente em nossos últimos encontros. Descartes é muito claro sobre disso eu não posso estar... Sobre isso eu não posso me enganar. Isso é evidente. Isso está... Isso... O enganador, estando... Em primeiro lugar, sonhando acordado, eu opero, eu posso estar certo de estar tendo esses estados mentais, e essas atividades mentais. E superando o argumento do sonho. E do mesmo modo, ele diz que o enganador não pode enganá-lo quando ele acredita, está... Quando ele está consciente de acreditar, quando ele está consciente de duvidar, quando ele está consciente de imaginar, de raciocinar, enfim, de todos os seus estados e atividades mentais. A consciência oferece conhecimento, a imaginação não. e por isso, essa aproximação entre imaginação e consciência não pode ser desenvolvida. Uma faculdade está conectada, é uma faculdade produtora de conhecimento, ou uma atividade que está relacionada ao conhecimento, e a outra não está. Ademais, na atividade da consciência, diferente da imaginação, é possível supor que há um referencial, isto é, a consciência tem objetos. Então, imaginar, quando estou imaginando, eu também tenho um objeto, mas esse objeto não corresponde a nada que está lá fora, e eu não julgo que esse objeto corresponde a algo, essa ideia. No caso da consciência, nós temos sim um referencial. A consciência é uma atividade que nos faz acreditar que estamos tendo um determinado fenômeno mental que está ocorrendo em nossas mentes. O conhecimento de um fenômeno mental estabelece Y de X. A consciência de uma atividade mental corresponde, se verdadeira, à atividade real desse fenômeno na mente. É por relacionar as atividades da consciência com a verdade, que é consciência, com a verdade, perdão, que a consciência das meditações não pode ser compreendida a maneira da atividade de imaginar descrita por Descartes na Meditação 13. Então, quando eu estou consciente, quando eu acredito, quando eu estou consciente de estar imaginando, por exemplo, eu estou consciente de uma atividade, de algo que eu, de fato, parece, ou eu acredito que está ocorrendo, de fato, na minha mente. Então, diferentemente da ideia de cabra, que eu não remeto a nada, quando estou pensando em uma cabra, na consciência, eu acredito que, de fato, há ocorrência desse estado mental em minha mente. Então, por isso, há uma remissão no caso dos juízos e crenças da consciência. Espero que isso tenha ficado claro, porque agora nós passamos para a segunda, a segunda possibilidade de interpretação, de solução do problema, que, peço perdão pelo erro, na verdade, não é três, não é a terceira, é a segunda, que é a consciência e a teoria do erro. Então, por um lado, se eu estou certo nessa minha leitura, não podemos salvar a consciência da ameaça cética, aproximando a consciência das atividades, ou compreendendo a consciência, a maneira do imaginar, porque Descartes é muito claro em relacionar a consciência ao conhecimento, e é muito claro em não relacionar o imaginar com o conhecimento. Então, ao estar consciente, eu adquiro conhecimento sobre o que passa no interior de minha mente. Ao imaginar, eu não estou adquirindo conhecimento sobre nada. Então, essa é a dificuldade. Então, nós podemos agora, talvez, salvar a consciência, ou tentar solucionar o problema das atividades da consciência, ou da fiabilidade da consciência, no contexto da hipótese do enganador, a partir da teoria do erro, apresentada pelo Descartes, na Meditação 4. A discussão da presença de juízos ou crenças nas atividades da consciência conduz à discussão da teoria do erro, apresentada na Meditação 4. Mais especificamente, a compreensão de Descartes de que o erro depende do concurso de duas faculdades da mente, a saber, o intelecto, e a vontade. Então, na Meditação 4, Descartes vai desenvolver a sua teoria do erro e explicar a origem dos nossos erros, a partir dessas duas capacidades da mente, o intelecto e a vontade. Percebo, ele diz, que os erros dependem de um concurso simultâneo de duas causas, a saber, a faculdade de conhecer que está em mim, e da faculdade de escolher ou liberdade do arbítrio, isto é, do intelecto e, ao mesmo tempo, da vontade. Então, pelo intelecto, que é a faculdade pelo meio da qual nós conhecemos, nós compreendemos, pelo intelecto sozinho, não afirmo, nem nego coisa alguma, mas apenas percebo as ideias a respeito das quais posso fazer um juízo, e nenhum erro propriamente dito ocorre no intelecto, considerado assim precisamente. Então, pela capacidade de conhecer apenas, pela intelecção, nós não podemos errar, porque o intelecto permite com que nós conheçamos, nós podemos conhecer, o que nos faz estar errados ou nos enganarmos, é a vontade que orienta a nossa vontade de julgar. Então, ao julgar mais do que o intelecto permite, ao irmos além da compreensão, daquilo que é permitido compreender pelo intelecto, é que nós nos enganamos, dizirá Descartes. Então, se nós mantermos, controlarmos a nossa vontade, e não julgarmos para além do que o intelecto é capaz de compreender, nós nunca nos equivocaríamos. Então, esse é o ponto do Descartes. Descartes compreende que as atividades de julgar e acreditar dependem fundamentalmente da atividade da vontade. Pela vontade, o indivíduo é livre para escolher, afirmar ou negar X e Y. Sem o concurso da vontade, não pode haver afirmação nem negação. Se nada é afirmado ou negado, não há juízo e, consequentemente, não há erro. Então, o intelecto sozinho só compreende. Então, somente isso. É a vontade que nos leva a julgar, a julgar sobre isso que o intelecto compreende, que o intelecto conhece. E, se nós estamos julgando para além do que o intelecto permite, nós corremos o risco de errar. Então, a teoria do erro do Descartes, é claro que a solução para o erro será sempre suspender nossos juízos, até que nós compreendamos. Então, é preciso compreender para depois julgar. E que Descartes vai dizer, nós devemos julgar apenas sobre o que é claro e distinto, para que nós não erremos. Então, De onde, então, nascem meus erros? Unicamente de que? Como a vontade manifesta-se mais ampla do que o intelecto, não a contenho dentro dos mesmos limites e a estendo também às coisas que não entendo. Então, se nós mantivéssemos nossa vontade, que orienta o nosso juízo, dentro dos limites do que nós entendemos e compreendemos pelo intelecto, nós não erraríamos, não julgaríamos falsamente. E, por ser indiferente a essas coisas, a vontade desvia-se facilmente do verdadeiro do bom e é assim que erro e perco. Então, é por essa vontade que nos faz julgar para além do que somos capazes, é que erramos. Então, se num primeiro momento, se na primeira solução possível, eu pensei em aproximar a consciência, o estar consciente do imaginar, agora talvez nós possamos aproximar o estar consciente do intelecto. Então, se no primeiro caso não havia remissão, a consciência, nas atividades da consciência, não havia remissão, nesse caso agora, não haveria juízo nem crença na consciência e, portanto, não poderia haver erro. Então, talvez seja possível compreender a consciência a maneira da faculdade do intelecto sozinho. Isso que o Descartes chama do intelecto sem a vontade que nos orienta, nos orienta, não, nos motiva a julgar. Então, isto é, sem o concurso da vontade e, desse modo, sem a ocorrência de juízos ou crenças em suas atividades. Então, a atividade da consciência desvinculada da faculdade da vontade, assim como a do intelecto, lá na Meditação 4, não produziria juízos ou crenças, de modo que não poderia haver erros no âmbito do conhecimento dos fenômenos mentais. Então, a ideia é essa. Nós não podemos nos equivocar em relação aos nossos, ao estar consciente do que se passa no interior de nossas mentes, porque nós não julgamos nem acreditamos. Então, tal como o intelecto, nós não erraríamos se nós nos valêssemos apenas do intelecto, da atividade do intelecto sozinho, a consciência, do mesmo modo, se não julgamos nós e nem acreditamos, livre da influência da vontade, a consciência pode não haver erro nesse caso. Então, nós salvamos, assim, as atividades da consciência, garantimos a fiabilidade da consciência ao afastar a consciência das atividades da vontade que nos motivam a julgar e acreditar. Parece que, de fato, na maior parte da atividade mental consciente de um indivíduo, não há uma afirmação ou negação voluntárias da existência de uma atividade ou estado mental quando dele se está consciente. Então, não existe uma deliberação para se afirmar ou negar, acreditar ou não acreditar naquilo que se está consciente. Então, a princípio, parece muito promissor essa tentativa de solução quando nós notamos por nossa própria experiência que nós não julgamos ou não parecemos julgar voluntariamente sobre isso que se passa no interior de nossas mentes. Então, quando estou consciente da minha existência, voltando à meditação 2, na descoberta do cógito. Então, pelo intelecto, pela atividade do intelecto, eu compreendo a ideia clara e distinta da minha própria existência e ali não há nenhuma atividade da vontade no sentido de eu julgo, eu acredito que eu existo, pelo menos nessa tentativa de interpretação. Seria com atividade do intelecto sozinho onde não haveria ocorrência da vontade que motiva o juízo ou a crença. Então, da mesma maneira, nós não julgamos ou parecemos deliberadamente julgar quando nós estamos em um determinado estado mental, nós não julgamos que esse estado mental ocorre em nossas mentes, nós não paramos, deliberamos e parece que eu julgo ou eu acredito que eu estou duvidando ou eu acredito agora que eu estou afirmando a princípio, vejam bem, isso a princípio, parece de fato não haver juízo nem crença nas atividades da consciência. Então, essa segunda tentativa de solução do problema da fiabilidade da consciência parece mais promissora. Então, por essa razão, a consciência não seria passível de erro e estaria garantida diante de uma ameaça cética como aquela do supremo enganador. Se não há juízo, se não há crença, não há maneira de se equivocar, não há maneira de afirmar a falsidade, não há maneira de errar. Então, por isso, a consciência não seria ameaçada pelo supremo enganador. Contudo, tal como no primeiro caso da aproximação da consciência com a imaginação, essa aproximação da consciência com o intelecto também enfrenta alguns problemas. Parece plausível uma interpretação em que o estar consciente envolve o julgar e o acreditar naquilo que se passa no interior da própria mente, ainda que a vontade não concorra para isso. Então, aqui, o problema dessa solução é que nós podemos julgar e acreditar mesmo que a vontade não concorra para a realização desses juízos e crenças, a ocorrência desses juízos e crenças. E essa lição é ensinada pelo Thomas Reed. Como eu disse algumas vezes, nós vamos encerrar esse curso falando sobre a compreensão do Thomas Reed sobre a consciência e a sua crítica aos autores desde Descartes e a filosofia moderna quase que em geral por ter aceitado a consciência como uma fonte fiável de conhecimento de um modo acrítico por ninguém ter pensado em colocar em questão a fiabilidade da consciência. Mas o Reed vai nos dizer em sua análise, na sua psicologia descritiva da mente humana, do modo como funciona a mente, o Reed vai dizer que todas as atividades da consciência assim como em todas as atividades da memória e da percepção há juízos e crenças sobre a existência de seus objetos de um modo involuntário e tácito. Então, o Reed vai dizer o seguinte, ao olharmos para o nosso interior, ao tentarmos fazer uma psicologia descritiva do modo como operam nossas faculdades e capacidades, nós percebemos que a consciência assim como a memória e os sentidos a percepção dos permitidos pelos sentidos todas essas há juízos e crenças em todas essas atividades. Acontece que esses juízos e crenças são involuntários e Reed vai dizer involuntário ele vai entender como imediato e irresistível. E o que que quer dizer imediato e irresistível? Imediato porque não depende de nenhum raciocínio, nós não precisamos raciocinar para julgar e acreditar, irresistível justamente porque nós não resistimos e julgamos irresistivelmente, involuntariamente, julgamos e acreditamos naquilo. E esses juízos e crenças são táctos, nós não expressamos esses juízos e crenças. Por exemplo, estou nesse exato momento eu estou diante na tela do meu computador. Eu não estou, eu estou julgando e acreditando involuntariamente e tacitamente que esse computador diante de mim existe e que ele é tal qual ele me parece ser. Eu não preciso parar o momento, refletir sobre essas percepções sensíveis que eu tenho, concluir que estou sentindo um objeto externo, portanto, esse objeto externo deve existir, logo, eu faço juízo, ocorre o juízo em minha mente. O computador diante de mim existe, ou eu acredito que esse computador diante de mim existe. Isso não acontece de modo voluntário, esses juízos são involuntários porque nós não resistimos a esse tipo de crença e juízo e eles são tácitos. Nós não precisamos dizer toda vez que acreditamos em algo que nós acreditamos nesse algo. Simplesmente nós vivemos, as nossas experiências ocorrem dessa forma. Eu estou diante do computador, estou interagindo com esse computador e em cada momento eu estou acreditando que esse computador existe, eu estou julgando que esse computador existe e eu não pronuncio isso, eu não estou afirmando isso a todo momento, por isso tácito. Então, em todas as operações dos meus sentidos, nós estamos julgando involuntariamente, porque não depende da vontade, tacitamente que as coisas existem. Assim funcionaria a memória e para o read, assim também funcionaria a consciência. Então, imediata, irresistível e tacitamente, todos os seres humanos afirmam que os objetos da consciência existem, julgam, nesse caso, que os objetos da consciência existem e acreditam na existência de seus fenômenos mentais. Então, isso de modo tácito e involuntário. Existem muitas operações da mente, dirá o read, lá nos ensaios sobre os poderes intelectuais do homem. Existem muitas operações da mente em que descobrimos, quando analisadas, isso como um filósofo da mente, nesse caso um psicólogo, porque ele está tentando descrever o funcionamento da mente, como funciona a mente e ocorrem os fenômenos mentais. Então, quando analisadas essas operações, tanto quanto somos capazes, porque nossas capacidades também têm limites, nossas capacidades de análise do que se passa no interior de nossas mentes, então nós descobrimos que a crença é um elemento essencial nessas operações. Então, um homem não pode estar consciente de seus pensamentos sem acreditar que ele pensa. isso é impossível, segundo Reed, que um ser humano pense, acredite que um ser humano esteja consciente de pensar sem acreditar que ele pensa. Ele não pode perceber um objeto dos sentidos sem acreditar que ele existe. Então, eu não posso perceber algo diante dos meus olhos e simplesmente não acreditar que ele existe, a não ser que eu seja um filósofo que levante dúvidas sobre isso. Mas o que acontece é que o Descartes, como muitos outros que seguiram Descartes, ainda que tenha suspeitado dos sentidos, não suspeitou da possibilidade do engano no que diz respeito à consciência. Mas vamos lá, um homem não pode estar consciente de seus pensamentos sem acreditar que ele pensa. Ele não pode perceber um objeto dos sentidos sem acreditar que ele existe. ele não pode se lembrar distintamente de um evento passado sem acreditar que ele aconteceu. A crença é, portanto, um ingrediente, um elemento na consciência, na percepção e na lembrança. Então, essas três faculdades, pelo menos, e algumas outras, o Reito vai dizer, mas para o propósito dessa explicação, ficamos com essas três. A crença é um elemento essencial nas atividades da consciência, da percepção e da lembrança. Eu não posso me lembrar de algo distintamente sem acreditar que isso aconteceu. Eu não posso perceber os objetos do mundo externo sem acreditar que eu estou percebendo algo que existe. Então, se eu estou vendo o computador diante de mim, eu não posso evitar de acreditar que esse computador exista. E isso de uma maneira imediata, irresistível e tácita. E da mesma maneira, ao estar consciente de um determinado fenômeno mental, do que se passa no interior de minha mente, eu não posso deixar, eu não posso não acreditar que o que está acontecendo é real. Então, esse seria o problema, o problema dessa segunda tentativa de solução do problema da fiabilidade da consciência. Se, nós, por um lado, no primeiro caso, nós não podemos aproximar a consciência da imaginação, porque a imaginação não está vinculada com o conhecimento e a consciência está. Nesse caso, nós não podemos aproximar a consciência do intelecto, dessa faculdade ou capacidade do intelecto por si só, sozinha, porque, nesse caso, no caso da consciência, nós estamos julgando, nós estamos acreditando e nós não podemos eliminar os juízos e crenças das atividades da consciência. Eu sou incapaz de estar consciente de algo e não acreditar na existência desse algo. Então, há, sim, juízo e crença, mas são juízos que não dependem de minha vontade. Eu não escolho se eu acredito ou não na existência do que se passa no interior de minha mente. Então, as atividades da consciência parecem envolver, em alguma medida, um juízo ou crença. Eu julgo, eu acredito que estou consciente de um fenômeno mental. Nesse sentido, quando eu digo eu penso, eu estou dizendo que eu acredito que eu estou a pensar ou eu julgo que eu estou a pensar. Então, só que nós nunca, quando nós dizemos estou pensando ou eu digo agora eu estou pensando nós não nos referimos a essa atividade dizendo eu acredito que eu estou pensando eu acredito que eu estou duvidando. Nós simplesmente dizemos eu penso eu simplesmente digo eu penso eu duvido. Então, a dificuldade de se reconhecer que juízos e crenças acompanham as atividades das faculdades mentais e nesse caso da consciência e a dificuldade de reconhecer que há juízos e crenças nessas atividades se deve ao fato de que os seres humanos em seus discursos dificilmente se referem aos juízos e crenças que são a elas devidos a essas atividades. E aqui dois exemplos o exemplo da percepção e o exemplo da consciência para tentar explicar esse ponto de vista do Reed que me parece muito acertado sobre o funcionamento da mente. Então, o indivíduo que percebe um carvalho julga ao percebê-lo que o carvalho percebido existe de fato muito embora ele não enuncie o carvalho que percebo realmente existe e acredita na existência desse objeto externo sem que seja preciso enunciar acredito na existência externa desse carvalho que percebo presentemente. Isso não acontece esse tipo de enunciação isso tudo essa crença e esse juízo são tácitos e involuntários. Esse juízo e essa crença no ato da percepção são atividades imediatas irresistíveis imediatas mais uma vez porque eu não preciso raciocinar para acreditar que esse objeto existe eu não preciso passar de eu sinto estou vendo esse objeto por os objetos que eu sinto existem portanto esse objeto existe eu não preciso realizar esse tipo de raciocínio é irresistível porque eu não posso escolher acreditar ou não pelo menos não na vida comum os filósofos até podem tentar fazer isso mas apenas em seus gabinetes é que eles são capazes de suspender o juízo e fingir que não acreditam naquilo que estão sentindo e silenciosas porque esses juízos e crenças mais uma vez não são enunciados então quando eu vejo um carvalho eu não digo eu vejo o carvalho esse carvalho e julgo que esse carvalho existe isso simplesmente acontece de uma maneira imediata automática se vocês preferirem acontece de uma maneira automática eu acredito e julgo que esse carvalho existe e não pronuncio nem enuncio isso esse juízo e essa crença são atividades imediatas irresistíveis e silenciosas tácitas da mente que ocorrem quando o objeto externo é percebido da mesma maneira o indivíduo que duvida ao duvidar ele julga e acredita na existência dessa atividade de duvidar sem enunciar no entanto que julga ou acredita na existência desse fenômeno quando o indivíduo diz eu duvido está implícito que há um juízo acerca da existência desse estado mental experienciado então quando eu digo pra vocês que eu estou refletindo isso quer dizer que eu acredito que há nesse momento um processo mental de reflexão a ocorrer no interior de minha mente que eu estou consciente desse processo então quando o indivíduo diz eu duvido está implícito que há um juízo acerca da existência desse estado mental experienciado isto é que ele julga que esse estado é real e que há uma crença em sua existência na maior parte dos casos não é necessário dizer eu julgo que eu duvido ou eu acredito que estou duvidando agora então isso nós não enunciamos 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 e por isso esses juízos e crenças são juízos crenças tácitos então há um bom motivo para supor que essa é a interpretação de Descartes ou seja de que o Descartes compreende que há crenças e há juízos nas atividades da consciência ou pelo menos para ser mais rigoroso no que eu vou dizer agora há um bom motivo para nós supormos que o Descartes deve pensar assim ele deve pensar que há juízos e crenças nas atividades da consciência porque ele deve supor ainda que talvez ele não estivesse consciente disso é que há uma consequência negativa daquela interpretação apresentada segundo a qual não existiriam juízos e crenças nas atividades da consciência então se nós tentarmos aplicar aquilo que é discutido na teoria do erro mais especificamente o que é dito sobre o intelecto e tentarmos entender a consciência como uma atividade que não depende da vontade como se tenta fazer em relação ao intelecto na meditação 4 nós também poderíamos pensar que os sentidos funcionam da mesma maneira e o Descartes vai colocar os sentidos em questão e consequentemente ele não poderia colocar os sentidos em questão então deixa eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais pausada mais didática para que fique claro se a ocorrência de juízos e crenças depende fundamentalmente da atividade da vontade as atividades dos sentidos poderiam ser explicadas da mesma maneira que as atividades da consciência isto é como não envolvendo juízos e crenças então se eu digo que não há porque como não é deliberado como não é um ato da vontade julgar sobre o que se passa no interior de nossas mentes nós poderemos dizer o mesmo a respeito das nossas crenças e juízos sobre os objetos do mundo externo nós podemos dizer não é deliberado essa crença não é deliberada essa crença esse juízo não é um ato de minha vontade portanto nosso conhecimento sensível está tão salvaguardado da ameaça cética quanto o nosso conhecimento da consciência vocês entendem o problema dessa aproximação do intelecto na verdade não é um problema da aproximação da consciência com o intelecto o problema de se dizer que não há juízo ou crença nos atos da consciência se nós dissermos isso sobre as atividades da consciência nós podemos dizer o mesmo a respeito dos sentidos se juízo e crença ocorre tão somente quando há um ato da vontade a vontade não atua na maior parte dos casos em que nós julgamos sobre o que se passa ao nosso redor fora de nossas mentes ou seja os sentidos também estariam salvaguardados e se os sentidos estão salvaguardados o projeto cartesiano de fundamentação do conhecimento em que começa-se pela dúvida sobre os sentidos está ameaçado então as atividades dos sentidos poderiam ser explicadas da mesma maneira que as atividades da consciência isto é como não envolvendo juízos e crenças desse modo os sentidos estariam garantidos diante da hipótese do enganador a maneira da consciência mas eles não estão então Descartes seria obrigado a reconhecer que há juízos nós erramos no que diz respeito aos nossos sentidos porque há juízos e crenças e como dito agora há pouco esses juízos e crenças são juízos e crenças tácitos imediatos irresistíveis que não dependem da vontade então o problema todo seria aproximar a consciência dos sentidos e consequentemente ou nós aceitamos os sentidos como nós aceitamos a consciência ou nós descartamos a consciência como nós descartamos os sentidos a princípio essa é outra lição ensinada por Reed nos juízos e crenças envolvidos na percepção dos objetos do mundo externo a vontade na maior parte das vezes não atua como a consciência os sentidos podem produzir crenças de modo imediato irresistível e também tácito involuntário então o Reed diz observei que essa convicção não é somente irresistível como também é imediata a convicção das crenças devidas às operações dos sentidos isto é não é por meio de uma corrente de raciocínios ou mediante argumentos que viemos a estar convencidos da existência do que é percebido não exigimos um argumento para a existência do objeto senão o que percebemos a percepção comanda nossa crença por sua própria autoridade e não exige qualquer raciocínio para manter essa sua autoridade finalizando esse segundo ponto discutido os sentidos como a consciência podem não depender da vontade em suas atividades se como sugerido não há juízo ou crença quando não há o concurso da vontade se nós aceitarmos isso que só há juízo e crença quando há um ato deliberado um ato da vontade de julgar e acreditar nós somos obrigados a reconhecer também isso por nossa própria experiência a experiência comum vem para nos mostrar isso a fiabilidade dos sentidos assim como a da consciência estaria garantida de antemão no itinerário meditativo porque não há ocorrência da vontade na maior parte dos casos nós vivemos sem precisar julgar voluntariamente o que está diante de nós existe ou não nós julgamos quando essa percepção não é clara quando eu estou a 200 metros de um ser humano eu olho fixamente e suspendo o meu juízo sobre aquele ser humano é um determinado amigo meu ou não então à medida em que a minha percepção vai se tornando mais clara quando vou me aproximando aí sim por um ato da vontade eu reconheço o meu amigo e julgo que aquele é o João então nesses casos específicos sim há um ato um ato deliberado da vontade de julgar e acreditar que quem eu estou vendo é uma determinada pessoa agora em todos os outros casos eu caminho pela avenida da minha casa sem precisar estar julgando o tempo todo a buzina que eu acabei de ouvir existe então há um objeto produzindo esse som não preciso julgar que o passeio sobre o qual eu caminho esse passeio existe não preciso julgar que tudo isso que está no meu campo visual existe isso acontece de uma maneira imediata irresistível e involuntária eu vivo dessa maneira como se se tudo ao meu redor existisse esses juízos são tácitos não preciso enunciar então consequência dessa tentativa de se dizer que não há juízo e crença na consciência é que se a hipótese do enganador não ameaça a consciência enquanto não há uma vontade que opera o julgamento e proporciona o erro ela também não seria capaz de ameaçar os sentidos Descartes poderia ser acusado nesse sentido de inconsistência ou arbitrariedade por que inconsistência ou arbitrariedade por que e essa é a pergunta colocar em questão a fiabilidade dos sentidos que funcionam de uma maneira muito semelhante às atividades da consciência e não colocar a fiabilidade da consciência visto que em ambas as operações não haveria espaço para o erro não haveria espaço para o erro porque como explicado não há concorrência da vontade na maior parte dos casos então essa eu encerro aqui essa exposição eu reconheço o quão pode o quão pode ter sido difícil acompanhar essa essa discussão um pouco analítica um pouco um pouco centrada fundamentalmente centrada em alguns conceitos pouco discutidos pelo Descartes mas são tentativas genuínas de se explicar de que maneira nós estaríamos seguros de podermos estar certos sobre o que se passa no interior de nossas mentes então por enquanto nós não encontramos ainda um argumento satisfatório para dizer que a consciência não é ameaçada pela hipótese cética do enganador isso ainda está em aberto por um lado se tentarmos aproximar a consciência da imaginação isso não é um modo de proceder válido porque a imaginação não está conectada não é pensada em relação ao conhecimento e a consciência sim é explicitamente identificada por Descartes como uma fonte produtora de conhecimento nós sabemos o que se passa no interior de nossas mentes por outro ao tentar afastarmos as atividades da consciência da vontade nós aproximaríamos ou poderíamos pensar também que os sentidos atuam independentemente da vontade e se a consciência está salvaguardada justamente por estar longe da influência da vontade os sentidos consequentemente também poderiam estar então encerro essa exposição notando que essas duas primeiras tentativas de explicar a fiabilidade da consciência ou tentativas de nós intérpretes que nos aproximamos do texto do Descartes porque não há nada explícito da parte do Descartes nesse sentido sistematizado essas duas primeiras tentativas falham e em nosso próximo encontro discutiremos mais duas tentativas de solução para o problema nós tchau 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 A CIDADE NO BRASIL